Existem diversos tipos de amor, o amor materno, o amor de mãos, o amor de animais, o amor de amigos, mas o amor de vocês dois, o amor que basta olhar nos olhos para saber o que o outro está sentindo, poucos são privilegiados. Sabe, aquele match do começo, como sou feliz por ter acontecido. Tenho muita sorte em ter você ao meu lado. Você me faz mais forte, emotivo a seguir em frente e a querer conquistar. Todos os nossos sonhos juntos. Ao seu lado me sinto livre para tomar uma com os amigos, para contar minhas histórias infinitas vezes que você já ouviu. Minhas piadas, claro, são das melhores, mas é com esse sentimento de liberdade que carrega a nossa parceria também. Você, sempre, minha melhor companhia, meu porto seguro, meu refúgio. A minha fortaleza. A minha metade. Eu te amo. Então, 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 então. Quem diria que há exatos sete anos atrás eu estaria encontrando com o amor da minha vida? Eu nunca imaginaria. E hoje estamos aqui realizando um grande sonho meu desde pequena. É muito bonito lembrar da nossa trajetória, de tudo o que passamos, que desde sempre foi natural, leve e divertida. Você me mostrou um novo jeito de olhar a vida. Aprendi a tentar ser mais leve, a ser menos ansiosa, que funcionou muito bem, porque eu não estava ansiosa, só fiquei nervosa. E a ser mais paciente, até porque você exercia minha paciência diariamente. Né? Quem conhece? Estarei sempre aqui por você. Você é a melhor companhia. É o meu porto seguro. E hoje, com certeza, vai ser o melhor dia das nossas vidas. E independente de qualquer coisa, eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu te amo, então, então, então. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL